Vamos agora analisar um texto que é muito utilizado pelos que advogam a natureza pré-queda ou pré-lapsariana. Ele venceu Satanás na mesma natureza sobre a qual no Éden Satanás obteve vitória. E agora? Dá a entender que a natureza pré-queda, né? A mesma natureza sobre a qual no Éden Satanás obteve vitória. Mas às vezes as pessoas usam texto fora do contexto e isolam o texto. Então a gente precisa ver o que ela falou depois. Tá simples aqui. Isso a princípio parece dizer que ela estaria falando da natureza não caída. Mas a expressão mesma natureza significa natureza humana. Aqui ela tá fazendo distinção da divina e não analisando pré-queda ou pós-queda. Aqui ela faz distinção entre o humano e o divino. Jesus venceu na mesma natureza, ou seja, humana como Adão, tá? E não como Deus. Jesus não venceu como Deus. Ele não usou sua divindade pra vencer. O interessante é que os advogados da pré-queda sempre citam apenas aquela parte do texto de forma isolada. Por que não mostram o restante do texto que prova que a linguagem está falando de natureza humana e não de natureza não caída? Vamos ver? Na hora que ela fala no livro Instrutor Jovem, nesse mesmo artigo. O inimigo foi vencido por Cristo em sua natureza humana. O poder da divindade do Salvador foi escondido. Ele venceu na natureza humana, dependendo de Deus para ter força. Este é o privilégio de todos. Impremendo, né? Aparentemente, então, os textos estariam como contraditórios, caso consultasse só uma parte, né? Dos defensores da pré-queda. Então, o primeiro texto, vocês entenderam que não está falando da natureza caída ou não, e sim contrastando a natureza humana com a divina. Jesus venceu Satanás como homem, assim como nós também podemos vencer pelo poder do Pai, tá? Então, o segundo texto responde com qual natureza ele venceu, que foi com a caída. Jesus tomou sobre si a natureza caída do homem. Não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre si a nossa natureza decaída, a voz declarou ser ele o Filho Eterno. Então, irmãos, são tantos textos. Eu trouxe alguns para vocês. Mas só para vocês terem ideia, são mais de 400 textos falando que Jesus veio com a natureza caída, pós-queda, como a nossa, né? Para mostrar que nós podemos vencer como ele venceu. Ele tomou sobre si mesmo a natureza humana sofredora, decaída, corrompida e degradada pelo pecado. E mesmo com essa natureza, ele escolheu o quê? Não pecar. E se ele escolheu não pecar, qual deve ser a nossa escolha? Não pecar. Nós precisamos escolher não pecar. Mas a gente gosta de pecar. A gente quer pecar. E como que a gente escolhe não pecar? Senhor, me ajude. Eu não quero te entristecer. Eu não quero magoar o seu coração. Eu não quero te crucificar novamente. Eu quero não pecar. Não sei se sabe o que acontece. Um poder extraordinário. Um poder celestial que a gente não tem ideia. Nos cobre. Com uma justiça que não tem nem palavras para a gente descrever. Que amor é esse? Ele fala, filho, dá o seu coração a mim. Eu vou te capacitar a vencer o pecado. E você ligado a mim 24 horas por dia. Porque você não faz o pecado. Não tem nem atenção. Como? Não tem isso. Eu já pergunto. Sim. O não pecar vai ser natural. Porque a gente está se esforçando para parar de pecar e não consegue. Por quê? A gente está perdendo tempo. E a gente devia estar se esforçando para nos consagrar a Deus. Nos esforçando para confiar na palavra dele. Porque, como o Ramon falou, a palavra dele acontece. Quando ele promete, acontece. Quando ele diz, você vai vencer. Eu vou vencer por você. Porque eu já venci por você. Vai acontecer. A promessa de Deus é real. Nós não estamos acreditando na promessa de Deus. Que ele pode agir em nós. Se nós permanecermos nele. Nós vamos entender o que é permanecer em Cristo. Para sermos justificados por ele. Por quê, irmão? Se nós não pararmos de pecar antes do fechamento da porta da graça. Jesus não vai sair nunca do santuário. Porque ele vai ter que continuar no santuário intercedendo pelos pecados. Mas ele vai falar, está feito. Acabou. Que o injusto continue praticando justiça. E que o índio continue praticando impiedade. Então, tem que parar de pecar. Porque ele vai ter que continuar no santuário intercedendo. Porque o povo continua pecando. E se ele falasse, ele sabe mais. A gente vai estudar isso na aula de Justiça pela Fé, na palestra. Porque não é um justo sequer. Realmente. A gente vai entender como que não é um justo sequer. Aquele que diz que não peca. Tudo isso a gente vai entender. Não peca. Óbvio. Bem lembrado esse texto. De Sofonias. O remanescente de Israel não comete iniquidão. A gente primeiro vai ter que estudar a natureza de Cristo. Para a gente entender a justiça pela fé. Na justiça pela fé, a gente vai pegar esse texto. O exemplo que ele deixou deve ser seguido. Ele tomou sobre sua natureza sem pecado. A nossa pecaminosa natureza. Para saber como socorrer os que são tentados. Sua natureza humana teve que passar pelas mesmas provas e testes. A vitória de Cristo e sua obediência foi de um ser humano verdadeiro. Mas um novo conceito surgiu em nosso meio. A natureza híbrida. Vocês já ouviram falar, né? Isso. Que Jesus teria existido... Em Jesus teriam existido as duas naturezas combinadas. A física caída e a espiritual não caída. Então ele seria só físico caído e mental, espiritual e moral não caído. Isso é o que está sendo ensinado hoje. Nas nossas faculdades de teologia. É. Ter mente espiritual não tem a ver com mente sujeita a cair. Tem a ver com a probabilidade de cair. Eu vou mostrar aqui. Quando a gente estudar amanhã sobre propensões, tendências, vocês vão entender as propensões corruptoras e as propensões naturais. Jesus não tinha propensão para o mal. Ele não tinha propensões corruptoras porque ele não experimentou o pecado. Nós temos propensões corruptoras porque nós pecamos. Todos pecaram. Então essa mente espiritual não caída com a não possibilidade de pensar, né? Isso. Assim, é porque o que estão explicando é isso. Que a mente dele, por ser espiritual, foi o que impediu dele pecar. Não pecar. Não. Então sabe que a cabeça dele voltasse. Exato. Ele tinha vantagem. E ele não tinha vantagem sobre nós. Olha, eu vou sugerir a vocês que leiam os livros que são bem claros, com vários textos de profecia, tocado por nossos sentimentos, e o Verbo se fez carne, e Jesus a diferença. Esses livros são extremamente esclarecedores. São de pessoas que escreveram da nossa igreja. 베toia Douglas, pastor Jeans Ucker. Jesus, é tocado por nossos sentimentos, do pastor Jeans Ucker. O Verbo se fez carne, de Ralph Larson. E Jesus a diferença de Hebert Douglas. Segundo esse conceito, a mente era divina. Está vendo, Ruth? Então não poderia pecar Por isso Não só no sentido de ter um caráter puro Mas de ter uma mente de Deus E só o corpo seria caído Agora aqui está a resposta Aqui eu tinha Mensagem escolhida do volume 3, 1, 2, 9 É dito que Cristo tinha um corpo humano E uma mente humana Mas qual era a diferença Dessa mente humana? Ele não disse que nem nada de pecado Uma mente espiritual Uma mente como se fosse já convertida Isso, uma mente convertida E espiritual Que é o que nós temos que ter E é isso que a gente tem que ter Quando a gente estuda a natureza de Cristo A gente entende que nós não somos convertidos Isso é triste Quando a gente chega a essa conclusão Esse argumento Que a gente viu agora Do ambilapsarianismo Não pode ser provado Porque entra em conflito Com a visão bíblica Da natureza do homem Como um todo A Bíblia não ensina Que é uma dicotomia Entre corpo e espírito Seu espírito Sofria o impacto De sua fraqueza física Sim Quando seu corpo Estava fatigado Ele estava mais sujeito Ao desânimo E dependia mais ainda Do pai Vocês lembram de Jesus No Getsemane? Sabe o que a irmã White fala? Que naquela hora Que ele estava ali fraco Com o pecado De toda a raça humana Ferido por nossas transgressões Quando ele chegou Para os discípulos Os discípulos Estavam dormindo Sabe o que ele queria? Simpatia Companhia Ele queria Ajuda A parte Emocional Precisou de ajuda Gente Isso é uma mente humana Não é uma mente divina Está claro isso Ele ansiava Por simpatia Ele queria Que os discípulos Entendessem A angústia dele Mas quando ele chegou Estavam dormindo Então Esse argumento Da dupla natureza De Cristo Sugere uma natureza Humana Híbrida Que nem mesmo Adão possuía Se Jesus Foi humano Como nós Sujeito Às mesmas tentações Ele não poderia Ter essa natureza Dupla Caída Não caída Nunca existiu Na terra Tal homem Com natureza dupla Corpo pós-queda E mente Pré-queda Hebreus 2 17 e 18 Fala que convinha Que ele se tornasse Em todas as coisas Semelhantes Aos irmãos Se ele tivesse A natureza dupla Não seria Nem semelhante Adão Nem semelhante A nós Porque Adão Era duplo Não Nós somos Não Era um outro ser Como nós Esse argumento Anularia a possibilidade De Jesus Ter sido tentado Em todos os pontos Como nós A tentação Que ele sofreu Não foi apenas Na área física Mas principalmente Na área Espiritual O conflito espiritual Que ele viveu Por isso Mensagem Escolhida De volume 3 Fala que ele possui Uma mente Humana Foi lhe dado O espírito Sem medida E por sua missão Na terra O exigia A vida de Cristo Representa Uma humanidade Perfeita Exatamente O que você Pode ser Ele foi Em sua natureza Humana Ah isso é lindo demais Exatamente O que você Pode ser Ele foi Ter que ser Agora eu pergunto Você tem hoje A natureza Não caída ou dupla? Então como ele pode ter sido Exatamente como você Pode ser Se você não é duplo? Tem a natureza dupla? Então como é que ele é igual a nós? Se ele é igual a nós Ele tem que ser? Isso Somente possuindo a natureza caída Como hoje nós temos Se ele tinha a natureza não caída Destruída Estava a plenitude Da sua humanidade Ele velou Sua divindade Com sua humanidade Embora ele ainda Tivesse a sua natureza divina Porque ele era Deus Claro E não a usou Para vencer o pecado Nem para fazer Nem mesmo os milagres Jesus dependia do Pai A cada dia Segundo 45,19 Fala que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Ele veio também Para nos dar exemplo Como ser humano Em sua condição caída Ah, essa frase É a frase mais linda Tornou-se nós Ele tornou A Elaine Ele tornou-se O Ramon Ele tornou-se Cada um de nós A você também Está assim, né? Ele tornou-se nós Para nos dar A vida dele Ele estava vivendo A nossa vida perfeita Que a lei exige Nós vamos estudar isso A lei exige Uma justiça perfeita Que nós não temos Para dar Mas qual é a justiça Que a lei exige? A de Cristo Então Jesus Vem viver Essa vida Que a lei exige Quando ele orava Ele recebia As forças do Pai Para obedecer Continuamente Ele obedecia Mesmo com a sua carne Tentada Ele foi um vencedor Ele nasceu Do Espírito Desde o ventre Porque desde pequenininho Ele era temente Obediente A Deus Ele escolheu Obedecer Ele foi perfeito Viveu a justiça Irrepreensível Por isso que a única justiça Que pode nos cobrir É a de Cristo Como um homem Cristo enfrentou A tentação E venceu Em qual poder? No poder De Deus Do Pai Que lhe foi dado Apenas a humanidade De Cristo Jamais poderia Ter suportado Esse teste Porém Seu poder divino Vindo do Pai Aliado A humanidade Obteve uma vitória Infinita Em favor do homem Veja bem O poder divino Que Jesus usou Para vencer as tentações Não foi o poder Dele próprio Mas o poder Que o Pai Concedeu a ele Ele veio Com o poder Do Pai Eu estou acelerando Porque nós estamos Avançados na hora Mas eu preciso Dar todo o tema Para vocês Agora veja bem Se não fosse Pelo poder de Deus Que Deus lhe deu Ele não teria Resistido A os assaltos Por isso Quando nós estamos Desconectados A viveiro Nós caímos E por que pecamos? Porque estamos Desconectados Exatamente E por que ele não pecou? Porque ele estava Conectado 24 horas Minuto a minuto Momento a momento Hora a hora O dia inteiro Nós temos Nós temos Que estar Conectados Em Deus O tempo Todo Só assim Vamos obter Vitória Por isso Que o nosso Esforço Não é para Parar de pecar O nosso Esforço É para Se conectar É para Manter a comunhão É para Crer que Deus Pode operar Esse milagre Em nós Jesus só Venceu o inimigo Porque estava Dependente Do poder do pai Essa é uma Característica Da natureza Caída Veja agora O contraste Com o Adão Antes da queda Que poderia Vencer as tentações De um inimigo Com as suas Próprias forças A natureza A característica Da natureza Não caída Era possível Para o Adão Antes da queda Formar um caráter Justo Pela obediência Da lei de Deus Então Jesus Gente Tinha qual natureza? Mais uma vez Está claro Que ele veio Com a natureza Pós Porque Adão Poderia formar Um caráter justo E se nós Dissermos que Como Adão No Éden Jesus tinha Superiores vantagens Que nós não Podemos ter Com a natureza Não caída Como podemos Olhar para ele E falar O senhor É meu Não tem como Para ele ser Nosso exemplo Ele tem que ser Igual a nós Como o pai Pode falar Para nós Que sigamos Em suas pisadas Vencendo o pecador Cada dia Se ele teve Uma superior vantagem Que nós não temos Isso seria Totalmente Incoerente Jesus é o nosso Exemplo Porque ele foi Como nós Sujeito As mesmas tentações Sujeito a cair Com uma única Grande diferença Ele nunca caiu Ele nunca pecou Porque manteve A sua vontade Santificada Assim como nós Temos que manter A nossa vontade Santificada Santificada Pelo poder De Deus Quando fala Assim Nós temos Que Vocês estão Entendendo Oi Escolha Isso Quem faz Isso É Deus E se ele Venceu Nós também Podemos vencer Com o poder dele O ideal Do caráter Cristão É a semelhança Com Cristo Como o filho Do homem Foi perfeito Em sua vida Assim Devem ser Seus seguidores Serem perfeitos Na sua Jesus Foi em todas As coisas Semelhantes A seus irmãos Venham com essa Hereditariedade Para partilhar De nossas dores E tentações E dar-lhe um exemplo De uma vida Impecável Permitiu Deus Que viesse Seu filho Impotente Criancinha Sujeito A fraqueza Da humanidade Se não possuísse Natureza humana Não poderia ter sido Nosso exemplo E Cristo É nosso exemplo Em quantas As coisas Todas as coisas Jesus Não revelou Qualidades Nem exerceu Poderes Que os homens Não possam Possuir Mediante o que? A fé nele Então qual o poder Que a gente pode ter? O que ele teve? Como? Através de que? Da fé Por isso, irmãos A justiça É pela fé A santificação É pela fé A justificação É pela fé A glorificação Será pela fé A sua perfeita Humanidade É a que todos Os seus seguidores Podem possuir Quando? Quando? Em que momento? Se forem sujeitos A Deus Como ele foi Cometemos muitos Erros Em nossas conclusões Por causa Das nossas Visões Erróneas Da nossa Da natureza Humana Do nosso Senhor Quando damos A sua natureza Um poder Presta atenção Isso ela chama De erro Tá? Quando damos A sua natureza Um poder Que não é possível Ao homem ter Em seus conflitos Com Satanás Nós destruímos A completude De sua humanidade Então falar Que Jesus veio Com a natureza De Adão Não caído É destruir Por completo A sua humanidade E isso é um erro E por que está sendo Ensinado isso hoje? Nas nossas faculdades Da onde surgiu isso? Da onde surgiu isso? Deus não pode ser tentado Jesus teve que se tornar Homem para passar Pela experiência Da tentação Ele tinha que orar Para ser obediente Vocês sabiam disso? Até para obedecer Ele tinha que orar Ele se tornou O nosso exemplo De como nos tornar Perfeitos Para obedecer Na nossa própria carne Mas pelo poder Que Deus nos confede Jesus foi tentado A usar sua divindade Do Getsemane Ele foi tentado A desistir de nós Vocês sabiam disso? Ele foi tentado A nos abandonar Ele foi tentado A Não, eu não quero mais Eu não vou conseguir A carne ali Foi fraca Fraquejou Mas vocês sabem Que o anjo Gabriel Oi? Não fraquejou Não fraquejou É verdade Não fraquejou Estava fraquejando Possibilidade de fraquejar Mas não fraquejou Quando o anjo Gabriel Mostrou os salvos Na nova terra Para ele Ele ganhou uma força Tremenda do pão Porque não seria em vão Não seria em vão Ele falou Eu vou Vale a pena Jesus ansiava Por palavras de ânimo Dos discípulos Que dormiam Ele queria um socorro Ele queria uma simpatia Está lá em Desejado Todas as nações 487 Hebreus 2 14 Visto como os filhos Participam da carne E do sangue Também ele participou Das mesmas coisas Para que pela morte Aniquilasse Que tinha o império da morte Isto é O diabo Hebreus 2 17 Por isso convinha Que em tudo Fosse semelhante Aos irmãos Quem são esses irmãos? Nós Para ser misericordioso E fiel Somo sacerdote Naquilo que é de Deus Para expiar Os pecados do povo Então primeiro Jesus se tornou O homem Para sofrer a morte Porque Deus não morre Ele se tornou O homem Para sofrer A tentação Porque Deus Não pode ser tentado E ele Venceu como o homem Para destruir a morte Para que pudesse Ser fiel Misericordioso Somo sacerdote Por causa Dos nossos pecados Lébreus 4 15 Porque não temos Um sumo sacerdote De que não possa Compadecer De nossas fraquezas Mas porém um Que Como nós Em tudo Foi tentado Mas Sem pecado Essa é a diferença Porque naquilo Que ele mesmo Sendo tentado Padeceu Pode socorrer Aos que são tentados No livro Deserto da tentação É nos dito Que Jesus se tornou O homem Para testar E vencer As tentações Já seria Uma humilhação Infinita Se Jesus Tomasse a natureza De Adão Antes da queda Presta atenção Nessa frase Professores de português Por favor Isso aqui Interpretação De texto Isso aqui é semântica Isso aqui está Claro demais Já seria uma humilhação Se ele tivesse A natureza De Adão Antes da queda O que ele está querendo dizer? Que ele não tem Mas De novo aí O conto Porém Jesus aceitou a humanidade Quando a raça Já tinha enfraquecida Por quatro mil anos De pecado Como todos os filhos De Adão Ele aceitou Os resultados Da operação Da grande lei Da hereditariedade Veio com essa hereditariedade Para partilhar De nossas dores E tentações E darmos Exemplo De uma vida impecável Permitiu Deus Que ele vier Que viesse Seu filho Na impotente Criancinha Sujeito a fraqueza Da humanidade Como Deus Jesus não poderia Ser tentado Mas como homem Ele pode ser tentado E fortemente Ele poderia Ter se submetido Ao pecado Sua natureza humana Teve que passar Pelas mesmas provas E tentações Que Adão e Eva enfrentaram Sua natureza humana Foi criada Entre aspas Ele nem sequer Possuiu poderes angélicos Era uma natureza Como? Idêntica Nossa Ele estava transpondo O terreno Que Adão Caiu Vemos aqui Que nem sequer Os poderes angélicos Ele possuía Por quatro mil anos Estivera a raça Decrescer em força física Agora leiam Vigor o que? Mental Mental E o que mais? Moral E Cristo tomou Sobre si A fraqueza da humanidade De que forma? De Gente Gente Física Mental Física Mental E moral Mas por que que a mente dele Não foi corrompida Embora pudesse Sujeito a Porque ele estava ligado a Deus Completamente ligado a Deus Mas vocês estão vendo que ele Ele não teve vantagem sobre nós Ele botou tudo em risco Tudo em risco Ele arriscou Imagina a separação eterna Que ele faria do pai Se ele pecasse Ele colocou a vida dele em risco Aliás A gente fala que o próprio Deus Colocou Ele mesmo em risco Perante o universo Porque ele se colocou No banco dos réus A acusação de satanás Que Deus Que satanás faz contra Deus Deus se arriscou Nos perdoando E nos redimindo É muito sério É bom demais Pra sempre Não é verdade Nosso Redentor Compreendia perfeitamente As necessidades dos homens Ele que consentiu Em tomar sobre si A natureza do homem Bem conhecia A fraqueza humana Cristo viveu Como exemplo nosso Cristo tomou sobre si As nossas enfermidades Possuindo A fraqueza humana Precisou buscar Forças de quem? Do pai Desde a queda O gênero humano Estiveram a decrescer O tamanho E força física Baixando mais e mais Na escala O valor moral Até o período Do advento de Cristo A terra E para levar O homem caído Precisava Cristo Alcançá-lo Onde ele se achava Assumiu a natureza humana E arcou Com as fraquezas E desde as nerescências Da raça Ele que não conhecia Pecado Tornou-se pecado Por nós Humilhou-se até o que? Leia por favor As mais baixas Profundezas Da miséria humana Afim de que pudesse Estar habilitado A alcançar O homem Tirar-o da degradação Na qual o pecado lançaram Ele conhece Ele conhece a nossa dor Ele conhece A nossa fraqueza Ele sabe Como que as tentações São fortes Na nossa mente Ele sabe Porque ele viveu Como nós E por isso Ele pode ser O mediador Entre Deus e o homem Porque ele viveu Em nós Ele Tornou-se nós Então ele sabe O quanto que é forte A tentação Para pecar Ele sabe Satanás apontar O pecado de Adão Como prova De que a lei de Deus Era injusta E que não podia ser obedecida Alguém pode continuar lendo? Cristo devia Redimir em nossa humanidade As falhas de Adão Quando este Fora vencido Pelo desabou Entretanto Não tinha sobre si Nenhum dos defeitos Do pecado Encontravam-se Na punição Da perfeita Valoridade Sofrendo O pleno vigor Da mente Possuindo Possuindo O pleno vigor Da mente E do corpo Achava-se Se fundado Dando glórias E em Comunicação Diária Com os seres Vestiais Não assim Quanto a Jesus Aqui era Adão Antes da queda Não assim Quanto a Jesus Quando penetrou No deserto Para medir-se Com Satanás Então vocês estão vendo? Adão tinha Pleno vigor Corpo Mente Espírito Tinha vantagem Mas caiu Jesus tinha Tudo para cair Mas não caiu Adão tinha Tudo para não cair Mas caiu Por quatro mil anos Estiveram A decrescer Em forças físicas De cor mental E moral E Cristo tomou Sobre-se as fraquezas Da humanidade degenerada Unicamente assim Podia salvar o homem Das profundezas De sua degradação Pretendem muitos Que era impossível Cristo ser vencido Pela tentação Neste caso Não poderia ter sido Colocado na posição De Adão Não poderia haver Obtido a vitória Que aquele deixara Te ganhar Se tivéssemos Em certo sentido Um mais probante Conflito Do que teve Cristo Então ele não Estaria habilitado Para nos socorrer Mas nosso salvador Se revestiu Da humanidade Com todas as contingências Da mesma Tomou a natureza Do homem Com a possibilidade De ceder A tentação Não que temos Que suportar Não temos Que suportar Coisa nenhuma Que ele não tenha Sofrido E não esqueça Natureza caída Significa corpo físico E mente Natureza biológica Mas não caráter O caráter de Cristo Era perfeito A natureza De Deus divina Cuja lei Foi transgredida E a natureza De Adão O transgressor Depois da queda Elas se encontraram Em Jesus O filho de Deus O filho do homem A divindade Não se tornou humana E o humano Não foi deificado Pela fusão Das duas naturezas Cristo não possuía A mesma Deslealdade Pecaminosa Corrupta E decaída Que nós possuímos Vocês estão entendendo A diferença entre Cristo E nós Porque nós ficamos Pois então Ele não poderia ser Um sacrifício Perfeito Tomando sobre si A natureza humana Em seu estado Decaído Cristo não participou No mínimo que fosse Do pecado Era sujeito Era sujeito Com a probabilidade De ter As debilidades E fraquezas Que atribulam O homem Amanhã a gente vai entender Mais sobre propensões E tendências A gente vai entender Melhor sobre isso Ele deixou Suas vestes reais Desceu do trono Do céu Levando a condescendência A ponto de revestir Sua divindade Com a humanidade Tornar-se Como um de nós Exceto Amante Obrigado Para que sua vida E seu caráter Fosse um modelo Para todos Imitarem Afim de ser Lhe dado O precioso dom Da vida eterna Alguns então Têm levantado a ideia Como a gente já viu Da natureza híbrida Mas nós já vimos Que ele não tinha Uma mera semelhança De um corpo Jesus tomou A natureza humana Participando Da vida Da humanidade Aqui eu vou avançar Um pouquinho Jesus Estava no plano de Deus Que Cristo tomasse A forma E a natureza Do homem caído Então não só o físico Mas e a natureza Do homem caído Ele entendeu Como foi suportar As tentações De Satanás Foi Em obediência A Deus Que ele tomou Sobre si A forma E a natureza Do homem Decaído Claro demais Esse texto Ele não fingiu Assumir uma natureza Humana Ele de fato Tornou-se Homem como nós Ele possuía Todo o organismo Humano Ele conhecia As necessidades De um homem As suas faculdades O que é isso? Mentes Foram reduzidas Ao próprio nível Das débiles Faculdades Do homem Claríssimo Notem que ele não está falando Da parte física Não houvesse Cristo Sido plenamente humano Não poderia ter sido Nosso substituto E ele veio para Experimentar E experimentar Todas as más tendências Do qual o homem É herdeiro E ser sujeito A ela Nenhum único Princípio da natureza Humana Violarei Ele falou Aqui falando também Que ele teve O auxílio divino Estava Cristo Sujeito a esperosos Tentações Se ele não Tivesse vindo com a natureza De Adão De Adão Não seria o nosso Exemplo E ele Formou-se Nós Amanhã Continua Então até aí Vocês estão entendendo Até aí está ficando Claro Por que que Jesus Teve que vir com a natureza De Adão Depois da queda E não antes da queda E se nós Não compreendermos isso Nós não vamos compreender A justiça pela fé Que nós vamos estudar No quadro Tá bom? Vamos então orar Ao Senhor Santo e Eterno Deus Reapita nas altas Do céu Louvado Exaltado Magnificado Seja Deus Santo Amor Ó Pai querido Que é amado Quanto amor Quanto amor O Senhor Se manifestou A nós Vindo em nossa Natureza Decaída Para mostrar Que assim como O Senhor Venceu Toda a pernação Todo o pecado Completamente Totalmente Ligado ao Pai Assim também Nós Se estivermos Ligados a Ti Iremos vencer E seremos salvos Ó Senhor Ajuda-nos Em nossas fraquezas Ajuda-nos Ó Pai A vencer Todas as tentações De Satanás Porque somos fracos Somos caídos Temos uma debilidade Na nossa natureza Mas isso não deve ser Desculpas Para pecar Sabemos que Senhor Que a força Não está em nós Que a força Está em Ti E somente Com o Teu poder Agindo em nossa vida É que seremos Perfeitos De acordo Com a Tua Santa vontade Por favor Ó Pai Ajuda-nos A compreender A sua natureza O Senhor O Senhor Veio Com a mente O corpo E o físico Sujeito As debilidades Da natureza humana Vinda de 4 mil anos De pecado Que o Senhor Possa nos ajudar A compreender Porque sabemos Ó Pai Que somente Compreendendo Como o Senhor Veio Assim também Nós vamos compreender O que o Senhor Quer fazer Em nós Ó Pai querido Ajuda-nos A vivenciar Esse elo De ouro Que nos liga A Ti Que é a sua natureza Ajuda-nos Senhor A compreender Esse amor Tão maravilhoso Que o Senhor Tem por nós E nos concede A cada dia Esteja conosco No restante Dessa programação Também agora Com o jantar E depois Com a próxima Programação A pregação Que será Ainda oferecida A Ti Senhor Que possamos Estar contigo Seus santos anjos Presentes aqui Juntamente com Seu Santo Espírito Trabalhando em nossos Corações É o que nós pedimos E agradecemos Doce nome Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Amém O que nós pedimos O que nós pedimos É o que nós pedimos Do nosso Senhor O que nós pedimos Do nosso Senhor É o que nós pedimos Do nosso Senhor